Música 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 Rapidinho, eu vou filmar porque tá bonito, peraí, rapidinho, vamos cantar, vai, ó, só vocês Deixe viver, deixe ficar, deixe estar, deixe viver, olha só, que lindo, te bora, bora! Deixe viver, deixe ficar, deixe estar, como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar, como está Não deixe viver, deixe ficar, deixe estar onde está Não deixe viver, não deixe gritar, não deixe estar com o que está aqui A ciência do mundo vai encontrar o lugar do mundo e a gente tem força A ciência do mundo vai encontrar o lugar do mundo e a gente tem força